Tecnologias interativas O uso das novas e diversas tecnologias interativas em contexto educativo veio proporcionar ao professor um novo método de ensino que veio reforçar as novas práticas pedagógicas de forma mais criativa e estimulante Os professores devem recorrer às diferentes tecnologias interativas de modo a reforçar todo o trabalho realizado em contexto de sala de aula É igualmente importante que o professor não mude radicalmente os seus métodos de ensino É importante que ele inove e aplique os seus saberes na utilização das tecnologias interativas É mais fácil captar-se a atenção dos alunos através das tecnologias educativas e interativas do que recorrendo ao tradicional método de ensino utilizado em maior parte das escolas portuguesas onde o professor se limita a transmitir conhecimentos que na maior parte das vezes não são captados Portanto, é necessário modificar as ferramentas pedagógicas de modo a estimular os alunos e incentivá-los a trabalhar provocando o maior interesse na matéria abordada em sala de aula e ao mesmo tempo possibilitando-lhes uma maior dinâmica de grupo e um maior contacto com a realidade existente Quadro Interativo O quadro interativo é uma superfície que pode reconhecer a escrita eletronicamente e que necessita de um computador para funcionar Alguns quadros interativos permitem também a interação com uma imagem de computador projetada Os quadros interativos estão claramente a substituir os quadros negros e os quadros distinta Funcionam como um ecrã de computador gigante ao projetar-se a imagem do computador para o quadro por um projetor externo O computador pode inclusive ser controlado pelo quadro interativo dado que existem sensores no quadro que quando ativados em diferentes locais atraem o cursor do rato para lá Na sala de aula Os quadros interativos são usados em muitas escolas como substitutos dos tradicionais quadros para proporcionar aos alunos meios de mostrar material no computador software educativo, sites, entre outros Salas de duas escolas básicas de espinho estão já equipadas com uma das mais inovadoras tecnologias de ensino do mundo A plataforma informática chama-se Camões e alia-se ao Magalhães para transformar a aula numa experiência mais atrativa Vamos então começar a aula com o formário O que a professora escreve no quadro de imediato aparece no computador A plataforma Camões transformou esta sala de aulas de espinho na classe mais tecnológica do país Eu vou colocar aqui umas borboletinhas para o nosso formário ficar assim um bocadinho mais bonito E as borboletas aparecem no computador da Sara Os alunos estão constantemente a assistir aquilo que o professor lhes está a disponibilizar nos computadores Esta é a forma que nós temos de que eles estejam a prestar atenção à aula em vez de estarem a fazer brincadeiras diferentes entre eles Os videoprojetores, que são usados nos quadros interativos podem também ser ligados a um leitor de vídeo ou a um leitor de DVD descartando a necessidade de existir uma televisão na sala de aula O quadro interativo também oferece aos alunos a possibilidade de resolver tarefas e problemas de matemática no quadro A oportunidade de mostrar o seu conhecimento numa matéria específica e permite ao professor guardar anotações da lição e do desempenho de cada aluno Para além disso, os quadros interativos dão aos professores a oportunidade de guardar material didático criado por eles e de mais tarde revelá-lo à turma para que possa ser utilizado pelos alunos Isto pode tornar-se bastante benéfico Para os alunos repetentes que precisam de rever a matéria dada Para alunos que por motivos de saúde não puderam assistir à aula Para alunos estudiosos e para a preparação para testes e exames Pequenos momentos da aula podem ser gravados para revisão posterior Nos fechados guardados, constará a apresentação exata da matéria que ocorreu na sala de aula incluindo as instruções dadas pelo professor em formato áudio Tudo isto pode ajudar a transformar a aprendizagem e a cimentar os conhecimentos adquiridos E aí E aí